No último sábado, dia 27, aconteceu um fato bastante triste em uma rodovia do Distrito Federal, em Sobradinho 2. A rodovia é a DF-205 e deixou 21 mortos. Um vídeo que circulou nas redes sociais, feito pela equipe da Rede Globo, mostra pessoas pegando corpos dessas vítimas na estrada, cortando pernas, cortando parte dos corpos e levando para consumir. As vítimas foram atingidas por uma carreta. O que aconteceu é que vaqueiros conduziam bois na rodovia, sem qualquer sinalização, e o motorista da carreta não conseguiu frear e atropelou 21 deles. Para a polícia, o motorista da carreta, que não se feriu, felizmente, disse que os vaqueiros sequer olharam para trás, nem voltaram para saber se o gado estava vivo ou estava morto, porque no fim eles sabiam que estavam errados em estar ali na rodovia, então eles levaram os animais que sobraram para frente e seguiram o caminho, e não pararam nem para saber sobre os outros animais. Essas cenas mostram para a gente, mais uma vez, duas coisas. Primeiro que o Brasil realmente está em uma crise, e que as pessoas abraçam qualquer oportunidade de consumir carne sem precisar pagar. E a outra coisa que isso nos mostra é esse apetite que a gente tem, enquanto sociedade, por comer outros animais, sendo que é algo completamente desnecessário. Talvez você tenha ficado um pouco intrigado com o começo do texto aqui, com o começo dessa notícia, quando eu comecei a falar que vítimas de um acidente de atropelamento foram esquartejadas e os pedaços foram levados por pessoas que passavam. E é claro que eu fiz isso de propósito mesmo, para você ficar pensando, nossa, mas como vítimas de um acidente, ficar imaginando um acidente mesmo, e realmente foi isso que aconteceu. A única diferença é que não eram pessoas ali, eram animais, eram bois, eram outros animais, pessoas também são animais, mas eram bois, que sentem dor, sentem medo, sentem desespero, e sofreram nesse acidente, assim como sofreriam os seres humanos também. Bom, segundo a reportagem da Rede Globo, os donos desses animais, os vaqueiros que conduziam esses animais, realmente não foram encontrados e ficou por isso mesmo. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!